Fala pessoal, boa noite a todos. São 20 horas e nós estamos fazendo essa live aqui. Convidei o deputado Nicolas Ferreira para participar também conosco, para falar e chamar a atenção de todos vocês que essa semana é uma semana muito importante e um veto presidencial que vai ser analisado pelo Congresso Nacional na sessão conjunta na quarta-feira que vai impactar a vida de milhões de brasileiros e há uma causa que eu abracei há muito tempo atrás, há quase mais de cinco anos que vai tratar do fim das saídas temporárias de preso. E essa semana, na quarta-feira, os deputados federais e senadores têm a missão de analisar o próprio deputado Alberto Fraga está aqui conosco participando, o deputado Nicolas também já está aqui. Vou esperar conectar o Nicolas aqui para a gente começar essa... Então, o objetivo é chamar a atenção de todos vocês. Olha aí, Lili. Boa noite, secretário, amigo de Ritz. Tudo bom? E aí, Nicolas. Primeiro, parabéns pelo sucesso do evento ontem lá. Acompanhei pelas redes sociais, a mobilização da massa toda lá. Enfim, acho que o povo brasileiro nunca teve tão engajado na política como está atualmente. E você representa essa liderança, não só jovem. As pessoas acham que você é jovem, você tem cara de jovem, né? Faz um veterano na política. Mas o nosso objetivo aqui é chamar a atenção de toda a população que está aqui nos assistindo, porque é uma semana extremamente importante, eu não vejo as pessoas falarem sobre isso. Então, quando eu tive a ideia, eu falei quem que eu vou chamar para uma live para mobilizar a população, para, não digo pressionar os parlamentares, os deputados e senadores, mas cobrar dos seus deputados, é o exercício da cidadania, cobrar de quem você votou para que vote a favor da população brasileira. Eu estou falando aqui da lei recentemente aprovada pelo Congresso, a lei 14.843. Eu falo da lei 14.843, eu estou lendo aqui, porque durante a tramitação muda a numeração, né? O PL 2253, que é o projeto que põe fim à saída temporária de preso. Essa história toda começou no início do meu primeiro mandato. Eu abracei isso como a principal bandeira. Eu tinha mais de 70 projetos de lei que tratavam desse assunto. Eu fui com o presidente Arthur Lira e falei, Arthur, poxa, preciso aprovar isso na Câmara. Eu arquivei um projeto de minha autoria para poder ser o relator da matéria. A gente conseguiu aprovar na Câmara em agosto de 2022, com 311 votos favoráveis. Até deputado do PT votou a favor desse projeto de lei. Vocês viram o tamanho da proporção que isso representa. Foi para o Senado. No Senado ele deu uma adormecida. Infelizmente, tivemos o falecimento de um herói aí do seu estado de Minas Gerais, o sargento Roger Dias, que inclusive a lei 14.843 leva o nome do sargento Roger Dias. No Senado ele foi aprovado também com uma pequena alteração. E aí voltou para a Câmara, aprovamos por unanimidade. Foi para a última etapa. Veto o sanção do presidente da República e, para surpresa, acho que de zero pessoas, o presidente da República vetou a parte mais importante, a alma, o coração do projeto, que é aquele período dos saídões, das saídas temporárias que os presos recebem, ele vetou essa parte, deixando somente a obrigatoriedade do exame criminológico. Enfim, isso é uma questão. E a possibilidade da ampliação do uso de tornozinha eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. Eu queria te ouvir a respeito desse tema, você que acompanhou e nós temos vídeos a respeito disso, e o quanto é importante a população se mobilizar e cobrar dos deputados que votem para derrubar o veto do presidente da República. Primeiro, boa noite para todo mundo. Boa noite, Derrite. Para quem está entrando agora, basicamente, essa semana é uma semana decisiva contra o crime organizado. Inclusive, hoje eu vi uma matéria da Globo dizendo da preocupação com possíveis motins dos criminosos caso essa lei seja aprovada, porque, obviamente, gera um impacto no crime organizado. E a história começa lá atrás, há cinco anos já, que o Guilherme Derrite, que é deputado federal e agora está como secretário de Segurança Pública de São Paulo, vem trabalhando juntamente, obviamente, com muitas pessoas, mas encabeçou isso para poder dar, de fato, um fim dessas saídinhas. Saídinhas que é um privilégio que os condenados que estão dentro da cadeia têm de poder sair em datas comemorativas. Só que nessas datas comemorativas, obviamente, ocorrem-se furtos, roubos, assaltos, inclusive homicídios, que foi o que aconteceu em Minas Gerais com o sargento Roger Dias, que é um de vários outros que são vítimas. Deixou uma criança recém-nascida, uma esposa, e absolutamente ninguém luta pelas vítimas, mas estão preocupados com as pessoas que estão matando. Então, obviamente, é uma lei que foi aprovada no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas, de fato, o Lula e o seu governo vetou essa proposta e agora volta para a Câmara novamente para a gente derrubar ou manter o veto. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, pedindo para que você, como eleitor, que votou no seu representante legal, que dá voz a você, que é o teu representante, para que você pressione de uma maneira educada, de uma maneira, de fato, cidadão seu, de pedir para que o seu deputado federal vote para ela ter a roubada do veto, porque, dessa forma, essa lei terá efetividade aqui no nosso país. E pode ter certeza que, assim, há algo que vai mudar. Óbvio que são vários passos, né, Derritte, para a gente conseguir mudar a luta do nosso país. Mas uma grande vitória será essa. O veto dessa lei com argumentos cristãos, com argumentos de que... Porque o Lula, por exemplo, visitou o seu neto quando morreu, enfim, tinha uma questão ali cristã do Lula. Essa foi a argumentação dele. zero técnica, né, Derritte? Zero capacidade de discutir o tema com profundidade. E os argumentos deles são muito falhos, né? Eles dizem que 95% não cometem crimes e 5% cometem crimes. Que isso seria, digamos, atrapalhar toda essa classe em prol de uma minoria. Mas, espera aí, essas pessoas já estão condenadas e quem sai prejudicado somos nós. Ou seja, eles querem dar legalidade para que 5% de criminosos continuem matando, roubando, estuprando, cometendo crimes. E nós temos que ser os reféns de forma alguma. Então, de fato, essa semana é muito decisiva e, com certeza, a gente está batalhando e lutaremos. O meu voto, obviamente, terá para derrubar esse veto aí. Eu vou quarta-feira para Brasília para acompanhar essa análise do veto por parte do Congresso Nacional e alguns pontos que eles colocam lá. Primeiro, tem um absurdo que eles fizeram, porque o artigo 122 da Lei de Execuções Penais foi derrubado e o artigo 124 também no substitutivo. Acontece que eles revogaram, o presidente vetou um dos artigos e não retomou o artigo 124 que trazia o limite temporal da saída. Eles criaram uma aberração jurídica que agora a saída temporária aqui já era um absurdo, que beneficiava somente o criminoso, que colocava a população em uma situação muito difícil. Como ele extinguiu, como nós vetamos, ele não retomou esse artigo, agora pode existir uma saída temporária sem fim. Então, não tem mais a previsão dos sete dias, as cinco saídas por sete dias, por uma questão de uma técnica, uma falha técnica da equipe do presidente da República que não se ateve a esse detalhe. Agora, ou não se ateve ou fez de propósito. Tem alguns argumentos que aqueles românticos defensores das saídas temporárias trazem. Olha, mas como o Nicolas já colocou aqui, são só 5, 6% que não voltam para o sistema prisional. Tá. Se a gente colocar só em São Paulo, em média, são 35 mil que são liberados em cada uma das cinco saídas. Se pegar o país todo, é um número gigantesco. A gente está falando que só em São Paulo, mais de 2 mil criminosos não voltam em média, 1.800, 1.700, 2 mil não voltam. Eu fiz uma conta, Nicolas, do ano de 2006 até o ano de 2023, até o ano passado, que saíram na saída temporária e não retornaram para os presídios, foram mais de 128 mil criminosos, só no estado de São Paulo. Aí tem um outro estudo científico, feito pelo Major Rodrigo Vilardi, da Polícia Militar aqui de São Paulo, que é mestre doutor em Direito Penal. Ele analisou os períodos das saídas temporárias e comprovou cientificamente que os indicadores criminais sobem demasiadamente. Ou seja, uma parte dos criminosos saem e não voltam, que são milhares de criminosos, e uma boa parte sai e comete delitos durante o período da saída. Ou seja, a população fica refém, fica trancada. E, Demite, a pergunta que tem que ser feita é quem comemorou o veto a esse projeto? É, está explicado. Né? Assim, é quem que, de fato, falou, não, parabéns, presidente Lula, por você ter vetado isso. Porque onde você anda, sabe? Em todos os lugares que você anda no Brasil, Norte, Sul, Leste e Oeste, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão, de fato, inseguras em seus estados. A criminalidade tem crescido de um nível absurdo, e não é por conta da incapacidade, da polícia militar ou da falta, não. É porque é todo um ecossistema feito para poder desestimular a polícia militar, para poder acabar com o trabalho do policial, porque, caso contrário, ele toma uma sanção administrativa, ele vai ser processado pelos tantos institutos jurídicos que nós temos. E, assim, ou seja, o policial não tem o aval de realizar o seu trabalho, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande, e isso gera N problemas, né? Que são as milícias, que há corrupção dentro da corporação, que, por mais que seja pequena, mas... Então, assim, as pessoas precisam, de fato, que isso seja feito. Não é uma questão para ser aprovado, porque vai ajudar a direita. Não é um debate ideológico somente isso aqui, não. Isso aqui, de fato, é um debate humanitário. É uma luta humanitária. Pessoas morreram na mão, que seja de 5%, mas morreram, pessoas estão ficando reféns, cada vez mais, do que no organizado. Então, essa semana é muito... E eles trabalham com, assim, com uma hipótese de que pode acontecer uma revolta nos presídios, pode... Entre uma possibilidade em que o Poder Executivo Estadual, que é o responsável pelo sistema prisional, pode se antecipar e se precaver e prever a existência de uma eventual crise. E, do jeito que está, que são criminosos que são liberados. Por exemplo, na última saída temporária, nós tivemos uma garota de 17 anos que foi sedada, estuprada por um criminoso que recebeu o benefício da saída temporária. O Cabo Silveira, do BAEP de Santos, foi covardemente assassinado. Uma troca de tiro em que dois criminosos foram beneficiados pela saída temporária. Na mesma ocorrência, o sargento Guilherme foi atingido por um disparo de arma de fogo no olho, perdeu o olho nessa ocorrência. Tem o caso do sargento Dias e o caso de milhares de brasileiros que foram vítimas de criminosos que foram beneficiados pela saída temporária. Não, isso vai resolver o problema da segurança pública no Brasil? É claro que não. Mas é o início de um combate da reforma do sistema de justiça criminal que eu julgo extremamente importante. Nesse mesmo projeto, nós retomamos a obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime. Isso é um grande avanço. Nós temos também a possibilidade da ampliação dos atornos de lei eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. Eu falo isso para o regime aberto de cumprimento de pena. Em São Paulo, por exemplo, são 198 mil criminosos cumprindo pena no regime fechado e já chegamos a ter mais de 350 mil cumprindo pena no regime aberto que, na verdade, não cumpre pena nenhuma. Isso recebe benefício da progressão de regime e continuam delinquindo, participando do tráfico, participando de organizações criminosas. Enquanto a gente consegue, Nicolas, depois de quase seis anos aprovar uma lei depois de um amplo debate na Câmara, que são os representantes do povo, no Senado, e esse projeto que é um anseio, acho que talvez nos últimos anos que teve o maior apoio popular, a gente acha que vai ter a sanção presencial, ele veta a principal parte do projeto, deixando uma insegurança jurídica da possibilidade de uma saída temporária sem fim, porque ele vetou, inclusive, o limite temporal de 70 dias. E um ponto também, Derit, é o seguinte, como executivo, o poder que executa e dá ali a sanção ou o veto das leis, eu acredito que, para ser coerente, você precisa entender o nexo de causalidade e você precisa assumir a responsabilidade, no seguinte sentido. cometidos, seja com as pessoas... Diversas vezes, pessoas colocando a responsabilidade do executivo durante quatro anos do governo anterior. Agora, dessa vez, agora, o que vai acontecer quando suponhamos que a lei não seja o veto seja mantido? E a vítima que for estuprada e a vítima que for morta, quem será responsabilizado por isso? Porque é o nexo de causalidade, é uma ligação de uma causa com a outra. Com essa lei, ele não estaria na rua. Sem essa lei, ele está na rua. Então, se ele está na rua, ele matou, a culpa... Isso é uma decisão de fato contrária à racionalidade, contrária à realidade, mas pode ter certeza que a gente vai trabalhar fortemente para derrubar esse veto em prol da população do Brasil que a gente sabe o quanto que isso atrapalha a vida do cidadão de bem que está refém do crime organizado. É isso aí, Nicolas. Eu até dei uma entrevista aqui em São Paulo falando que qualquer crime que fosse cometido durante a próxima saída temporária, caso o Congresso ainda não tivesse analisado o veto, porque não tinha marcado ainda a análise do veto, o Presidente da República deveria ser indiciado como coautor de qualquer crime que fosse cometido por um indivíduo que recebeu o benefício da saída temporária, porque é ele o responsável por aquele indivíduo ainda estar recebendo esse benefício. Mas eu agradeço aqui a participação. É uma coisa rápida. Vou deixar salvo essa live aqui. Todos que estão assistindo vão ficar no meu perfil. Manda para os seus amigos, manda para o seu deputado, para os deputados que você conhece, para todos os deputados, a análise do veto é uma sessão conjunta do Congresso Nacional em que deputados e senadores participam. Nós precisamos, é a pauta mais relevante na segurança pública dos últimos anos, precisamos derrubar o veto do Presidente da República. E eu estarei na quarta-feira, Nicolas, pessoalmente acompanhando o trabalho de vocês. Obrigado por ter aceito participar da live aqui. A sua voz é uma referência para todo o Brasil. E parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, capitão De Rit. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. De Rit, agora é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Tem dado prejuízo bilionário para o crime organizado em São Paulo, feito um trabalho impecável. Eu sei que vocês o já conhecem, mas caso ainda não conhecem o Instagram, é só clicar aqui e o seguir para acompanhar o seu trabalho. Uma pessoa que eu tenho a honra hoje de ser seguido por ele, de ele acompanhar o meu trabalho. E amanhã, na quarta-feira, na verdade, a gente estará lá. E se Deus quiser, não deixe também de fazer a sua parte, pressionar o seu deputado para que a gente consiga derrubar isso aí. Afinal de contas, o Supremo é o povo. Um abração aí, Derrite, meu amigo. Tamo junto. De força aí na luta. Valeu. Abraço, irmão. Com Deus. Abraço, irmão. Abraço, irmão. Abraço, irmão. Abraço, irmão. Abraço, irmão.